Olá, violinistas! Tudo bem com vocês? Bom, hoje estamos aqui em um vídeo muito legal sobre um tema recorrente, uma dúvida que vocês têm sobre microafinadores. Os microafinadores, muitas vezes, a gente precisa trocar, porque eles podem vir quebrados ou quebrarem durante o uso mesmo. Ou pela própria vaidade, às vezes você vê um microafinador legal e você quer colocar no seu violino. Então, nessa aula eu vou ensinar vocês a como colocar o microafinador no violino. Então, eu peguei o meu violino, eu tirei o microafinador da corda Mi para mostrar para vocês como que vocês vão instalar. Ele vem montado, né? Ele vem desse jeito. E aí é necessário vocês tirarem essa rosca grande. Então, é só enroscar ela até a hora que ela vai sair. Agora vocês vão tirar essa rosquinha que tem aqui na frente do microafinador. É bem simples mesmo, viu gente? E aí vocês vão enroscar isso aqui, vão colocar no estandarte, no buraquinho da corda Mi. E essa parte aqui, tá vendo que tem um tracinho aqui no meio, e aqui é onde vocês vão colocar a corda. Eu vou mostrar para vocês. Só lembrando vocês aí que a gente tem um grupo no Telegram gratuito para quem tiver interesse de ter algumas dicas, né? A gente coloca alguns conteúdos bem bacanas lá. E também algumas novidades, link de lives, link de vídeos. Então, vale muito a pena participar. E a gente tem aí alguns cursos de violino bem bacanas também. Se você tiver interesse em saber um pouquinho mais, querer estudar aí com a gente, comigo, com o caso, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo alguns desses links. Então, você vai encaixar essa parte aqui desse jeito aqui. Você vai pegar esse botãozinho aqui, enroscar ele, segurando, tá vendo que meu dedo tá embaixo, segurando pra não soltar. E aí vocês vão girar. Até ficar bem firme, bem apertado. Gente, depois de tá bem firme essa parte, vocês vão encaixar essa parte aqui, que é responsável por afinar a corda. Então, vocês vão encaixar ela aqui e girar. E aí, à medida que você gira, uma alavanquinha embaixo dele, do micro afinador, vai mexer. Ela vai afundar e que vai pressionar a corda pra cá e afinar. Então, vocês veem aqui na corda, ela tem essa bolinha aqui. Vocês vão encaixar ela aqui no micro afinador. Viram como é que eu encaixei? Vão ajustar o local certo do cavalete e girar. Confere se a corda tá ajustada no lugar certo. Confere se tá apertando, né? Olha só, aqui ele já começou a apertar. Agora, se eu quiser girar, eu preciso fazer um pouquinho mais de pressão. Importante você lembrar também de não deixar ele muito folgado, porque ele pode até causar uma vibração no seu violino. Ele acaba mexendo quando ele tá muito solto. Então, ele tem que tá preso e o suficiente, né? Pra que ele não fique vibrando o violino. E se você apertar demais, depois, pra desenroscar, é muito difícil. O ideal é o meio termo, você utilizar um micro afinador realmente pra afinar notas que estão quase lá, né? Que já estão na nota, mas falta aquele ajustezinho pra ficar no verde no afinador ou ficar nisso. Então, gente, é um vídeo curto, é um vídeo breve, é um vídeo simples, mas com o conteúdo aí que muitos de vocês pediram. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E se esse tipo de vídeo ajudou vocês, por favor, deixem um like, um comentário, que ajuda demais a gente aqui a ter o feedback de vocês e a ter estima, vontade de gravar mais e mais conteúdos pra vocês. É uma forma de vocês darem apoio pra gente, tá bom? A gente fica no aguardo de vocês aí no próximo vídeo. Abraço! Olá, violinistas! Bom, acho que deve estar aparecendo só a cabeça. No buraquinho que tem do micro... do... Como é que é o nome mesmo disso? Esqueci. Nossa, que barulho de violino velho, né?